Música Tribunal Recurso considera decisão ou de ralo a reforma obrigatório para o membro Peneteliatos Ida Limanulo Ressinualu na viola Constituição. Antes de ser provedor de redes humanas na justiça, Brasilio da Silva Guterres Lamuca, o Tribunal Recurso atualiza a fiscalização para o artigo atos Ida Ressinualu o decreto número Nenulo Ressincia para a Rihonrua Ressinrua com a reforma obrigatória para o membro Peneteliatos Ida Limanulo. Também o Tribunal Recurso decisão comandos Ida Limanulo Ressinualu de reforma membro polícia em atos Ida Limanulo Ressinualu a lei. Dia 26 de outubro a me reta a notificação a cor da Ressinualu do Tribunal Recurso União. E a decisão que o Tribunal Recurso foi considera que artigo decretulou a lei que a minha tal e a questão artigo 128 128 que tu ir provedor de redes humanas na área inconstitucional também viola artigo 24 Constituição Uniana a lei O governo não é que é o governo, a viola a Constituição, que é um artigo constitucional, que é o governo, a completar esse domínio. E o processo adotou a decisão, o Tribunal de Recursos, a sua opinião, a entidade do Procurador-Geral da República, o governo, a caso, o primeiro-ministro. E a decisão, o primeiro-ministro, o primeiro-ministro, o comentário, o procurador-geral, o nosso ator. E então, o procurador-geral na posição, que nós somos provedores de direitos humanos do União, que considera o artigo 128 do União, viola o artigo 24 da Constituição da República. E então, o primeiro-ministro, o primeiro-ministro, o primeiro-ministro, o primeiro-ministro, o primeiro-ministro, a providência de direitos humanos do União, viola o artigo 22 da Constituição da República. Mais bem e a fulano de setembro, o Conselho-Ministro aprova o projeto de resolução com o ministro do interior Francisco Guterres ou de ralo a reintegração do membro PNT reformado ato cida de Manolo Recinualo. João Carlos Tito Silva, ZMN.